Deputado Leonidio, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Obrigado. Quebrar um pouco o protocolo só para justificar a ausência do nosso presidente, deputado doutor Maurício, pois hoje, em função do nascimento de uma neta, programada agora para a cesariana às 15 horas, ele não pôde se fazer presente. Como vice-presidente, assumo então a presidência na reunião de hoje. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor Alain Rojas de Magalhães Garcia, denunciando a omissão de escola em contagem e da Superintendência Regional de Ensino Metropolitano, pois seu filho autista não está tendo seu direito à educação inclusiva preservado. A segunda fase, ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nobres deputados, requerimento de número 510-2023. Em turno único, requerimento 570-2023. Em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer pedido de providências para que sejam alterados o CAPT e o parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução da Secretaria de Estado de Minas Gerais, de Educação de Minas Gerais, número 4.256-2020, que institui as diretrizes para normatização e organização da educação especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Uma vez que os dispositivos criam a figura do agrupamento, designando apenas um professor de apoio para assistir até três alunos com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista, TEA. E permitem que o profissional atenda a mais de três estudantes, nos casos das escolas com apenas uma turma para o ano de escolaridade. E para que sejam adotadas as medidas necessárias, com vistas a que a Secretaria oferte atendimento específico, individualizado e especializado aos alunos com TEA, considerando as especificidades sensoriais e motoras desses alunos e as leis e diretrizes que norteiam a política de inclusão. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Passemos, então, à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a formulação de políticas públicas para a inclusão da pessoa com autismo no mercado de trabalho, estímulo e apoio para o ingresso ou permanência nos cursos de educação superior e profissional, bem como do acesso aos bens de consumo, lazer, desporto, além de outros. Outro sim, por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, promover o lançamento da frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com espectro autista. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com muita honra, eu passo a presidência para o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Grego. Só queria aqui desejar a netinha do nosso querido presidente dessa comissão, doutor Maurício, muita saúde, muita felicidade, e pedir a Deus que possa estar abençoando a sua netinha, para que possa estar vivendo num país cada vez melhor. Com a palavra, o presidente da comissão, para apresentar requerimento de sua autoria. Opa, então aqui eu avoco a leitura do requerimento, com muita honra. Requerimento de comissão número 581 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que subscrevem requerem. Vossa Excelência, nos temas do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para revisão da Resolução Secretaria Estadual de Educação, número 4.256, de 9 de 1 de 2020, que trata da normalização e organização da educação especial, com o fim de adequar a normativa às necessidades das diferentes deficiências. Requerimento assinado pelos deputados, deputado doutor Maurício, deputado grego da Fundação, também deputado doutor Paulo. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado grego da Fundação. Deputado Cristiano Suvira, muito obrigado. Aproveito a oportunidade para perguntar aos nobres deputados, Cristiano Silveira e Leonidio, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Antes de encerrarmos a reunião desta comissão, registro a presença e agradeço em meu nome, em nome do deputado Cristiano Silveira e, em nome do nosso deputado Leonidio, a presença da senhora Cátia Ferraz, ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que muito nos honra. E tenho certeza que a sua presença sempre vai contribuir com esta comissão nas suas reflexões e nos desafios que juntos precisamos avançar e superar. Aproveito, tendo em vista que no próximo dia 2 de abril, nobres deputados, comemoramos no domingo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, TEA, uma data voltada para a conscientização da sociedade sobre o transtorno do espectro autista. O TEA é um transtorno que se caracteriza, entre outras manifestações, por dificuldade de interação social e presença de comportamentos repetitivos. Apresenta diferentes graus, classificados de leve a grave. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2007. E ele é comemorado no dia 2 de abril. É uma data muito importante, pois muitas pessoas não compreendem o que é o transtorno do espectro autista, sendo fundamental a propagação de informação de qualidade. Entender melhor esse transtorno é a chave para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e encarar o mundo. Fico aqui antecipadamente os meus cumprimentos, a minha saudação aos pais, familiares, responsáveis por pessoas com espectro autista. Tenho amigos, pais de pessoas com TEA. Quero cumprimentar aqui o meu amigo doutor Enio, presidente da APAI da cidade de Muriaé, médico, pai de autista. Cumprimentar o professor Júlio Simbra, ex-vereador, policial rodoviário federal na cidade de Muriaé, também pai de uma criança com TEA. Cumprimentando-os, eu cumprimento todos os familiares e responsáveis. E eu tenho certeza e fale meu nome. Com licença, eu falo também em nome do Cristiano Silveira, do deputado Leonidio. Posso dizer e afirmar para vocês que essa comissão não vai se furtar, não vai esmorecer e não vai abrir mão do seu compromisso de ser a voz dos mineiros e mineiras com espectro autista na luta e na busca incansável da defesa dos seus direitos. Caso os nobres deputados queiram também dar uma palavra, eu passo para vocês. Presidente e deputado grego da Fundação, eu também queria rapidamente falar da importância dessa comissão no contexto da luta pela inclusão social, no contexto da elaboração da boa política pública para as pessoas com deficiência no nosso Estado. também por ocasião da proximidade da data do Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, eu queria também dizer do papel da Assembleia na luta pela inclusão desse público. E aí agora estou falando como deputado, também membro aqui da comissão, mas também como pai de autista, pai de uma criança autista. A gente tem tentado avançar aqui na legislação mineira. No mandato passado, deputado presidente, nós conseguimos ainda, nós conseguimos antecipadamente, depois do que veio a ocorrer por decisão judicial, o fim da validade do laudo das pessoas diagnosticadas com autismo. Importante entender que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento global. E não é uma doença do qual você vai ter uma cura. Então havia uma compressão equivocada de que fosse necessário que a cada 30 dias, que em 30 dias você teria que revalidar um laudo de diagnóstico da pessoa com autismo. Seria o mesmo se dizer que é uma pessoa que tem uma determinada deficiência definitiva, que ela teria que todo mês comprovar que ela é deficiente. Então, é uma questão extremamente irracional. Uma proposição do deputado Ulisses, que nós tivemos aqui a satisfação de poder estar aprovando. Nós tivemos aqui, antes que o Congresso Nacional aprovasse, mas já havia sido aprovado em primeiro, no Estado de Minas Gerais, e já em vigor, a lei do atendimento preferencial das pessoas com autismo, com a sinalização específica, porque, às vezes, diferente de outras possibilidades de atendimento preferencial, do que você conseguia perceber de maneira visual. O acesso ao direito, como, por exemplo, as pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com deficiência física, no caso do autismo, como ela não manifesta de maneira física, era necessário que também colocássemos nas placas indicativas a simbologia, então, vamos chamar que é a mais comumente usual, já que a gente não tem uma simbologia chamada oficial, e também um trabalho de sensibilização desses setores. Avançamos, a política, a lei foi... teve uma boa adesão em Minas Gerais, tivemos a criação da CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, dá uma proposição também da deputada Ana Paula Siqueira, e temos em tramitação, tenho conversado com o presidente Itadeu, para ver se a gente consegue avançar e aprovar, nem que seja já no primeiro turno, nesse mês, o plano estadual do atendimento integralizado à pessoa com o transtorno de espectro autista. Nós queremos falar um pouco sobre isso, dos desafios e problemas na educação, nos desafios e problemas relacionados à saúde, na questão do acesso ao trabalho, na questão do acesso aos medicamentos, e alguns são de alto custo, na necessidade do chamado diagnóstico precoce, para o encaminhamento das terapias necessárias, a descentralização desse atendimento, pensando no aspecto regional do nosso estado, enfim. É uma lei que propõe ser um pouco mais completa, dentro da nossa atualidade, da nossa realidade, para tentar garantir o acesso às pessoas aos seus direitos no estado de Minas Gerais. Então, a gente está aí pedindo o apoio dos colegas para tentar também entregar, nem que seja ainda em primeiro turno, nesse mês, da conscientização. Então, é isso. Eu acho que a casa tem compromisso com essa agenda, e a comissão tem certeza, nós, os membros que aqui compõem, vamos colaborar muito na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, e, evidentemente, inserido nesse contexto, das pessoas com transtorno do espectro autístico e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Obrigado, presidente. Nobre deputado Cristiano Silveira, parabéns por estas informações, considerações. Gostaria de lembrar que a campanha nacional de 2023, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tem como tema mais informação, menos preconceito. Isso vem, nobres deputados, Leonidio e Cristiano Silveira, num momento muito oportuno, tendo em vista que, recentemente, a comunidade autista, a comunidade das pessoas com deficiência foi profundamente agredida quando uma pessoa sem informação confundiu o símbolo do autismo pintado numa vaga de estacionamento com alguma coisa relacionada às questões LGBTQI+. Isso é a prova concreta de que precisamos de mais informação e menos preconceito. Fica aqui o nosso repúdio a esse ato de agressão, fica aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas com deficiência representadas aqui hoje pelas pessoas com autismo. E vale lembrar que, no ano de 2020, nós tivemos a Lei 13.977, sancionada, a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, essa lei que tem nome, Lei Romeu Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que possui o transtorno do espectro autista. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.